Através de pesquisas e estudos, a gente descobriu que esse momento tem uma produção tão elevada de ocitocina da mãe. E essa ocitocina, ela é o hormônio responsável pela descida do leite. Também a prolactina, que também ajuda na produção de leite, também vai ser por começar a se produzir dali. Mas ali começa um estímulo de vínculo entre a mãe e o bebê. Ali também, se tiver interesse da mãe, se tiver disponibilidade, porque a gente sabe que é um momento que é tão incrível e especial. Mas o bebê já pode começar a mamar a partir daquele momento. É muito louco, o milagre da vida é sair da barriga e já pode, já vem pro colo e já pode ser alimentado. Já, e muitos bebezinhos, a gente sabe e vê, que eles já começam a sugar ali nesse momento do contato pele a pele. E já começa a descer o leite, a mãe já vê o colostro. Então é um momento da mãe, de quem está ali acompanhando também o quarto, o nascimento, de conhecer o bebê, de dar as boas-vindas. É um momento tranquilo de recepção e boas-vindas.